Fala galera, tudo bem com vocês? Muita gente tá perguntando aí pra nós, né? É. Pra que que serve aqui esse parafusinho, que na verdade é uma porca, né? Sim. O sistema de parafuso tá no centro aqui, tá? Aqui é um parafuso de ajuste, não é? Pode ir, por favor. Pra que que serve isso aqui, cara? Esse aí é o ajuste da embreagem, né? Pra você ajustar a embreagem, você vai precisar da chave de fenda, de uma chave, no caso aqui é uma chave dessa aqui, ó, tá? 14, tá certo? Chave 14 e a chave de fenda. Você vai fazer assim, vai segurar ali, certo? E vai tá girando aqui. Arranjar uma chave com o cabo assim, sabe? Bastante... Pra ficar longe assim, pra ficar fácil de regular, não é? Aí você vai segurar aqui no centro e vai soltar a porca ali, normal, né? No sentido anti-horado, não é? Isso. Certo? E pra regular, como faz pra regular isso aqui, cara? E aí você vai avoltar esse parafuso aqui do meio, uma volta, né? Você vai avoltar uma volta inteira, que é tipo marca aqui, ó. Você vai girar a chave, ó. Você vai marcar um ponto, por exemplo. Esse lado aqui assim, aí vai girar pra cá. Até... Aqui é meia volta, aí aqui, uma volta completa. Uma volta. Certo? Uhum. Aí... Você vai girando pra direita agora, no sentido horário, até... Até sentir... Assim, até ver que ele... A hora que a chave começar a ficar firme. Certo? Isso. A hora que ele ficar... A hora que ele ficar, tipo, firme. Isso. Aí você vai voltar uma oitava de volta, que vem a ser pouquinha coisa. Seria basicamente... Isso. Quer ver? Vamos supor, se ele parou assim, né? Aí você vai voltar isso só. Um pouquinho. Pouca coisa. Se ele parou assim, volta isso. Ajustou o sembrado. Isso. Aí aperta a porca. É segurando a chave de fenda, você aperta a porca nessa posição que tiver. Na posição que parou. Pronto. Isso. Aí testa lá e vai... Aí vai ser aquela regulagem de folga lá, né? Aquela... Que é um... Na faixa de um centímetro e meio, né? Um centímetro e meio. Que é o tanto que pressiona o pedal lá do câmbio. Do câmbio do câmbio. E a... A embreagem não engata. Isso. Isso. No manual da sua moto, tem essa informação, certo? Sim. No manual, conforme o ano e modelo da sua moto. É. Ah, e aqui também fica a vedação, né? Isso. Tem uma borrachinha aí. Caso a sua moto esteja vazando aqui, eu vou colocar um vídeo aqui na descrição. E se não, não tirar esse vazamento. Essa aqui tava. Nós consertou. É fácil. Descobriu o que era isso aí. Pronto. Tá aí. Consertado. Simples, fácil e baratinho. Se você gostou, se inscreve com os compartilhos, até o próximo vídeo. Falou aí. Tchau.